Música, notícias e informações, é aqui, Ponta Porém Informa. É, nós fizemos o pré-lançamento da campanha Regionalizando, primeiro fizemos em Jardim, na região Sudoeste, depois a Mambai, na região do Coneçu e Sul do Estado, e a semana passada fizemos em Rio Verde, pegando a região Norte. E realmente muito bem recebido, muito bem aceito a nossa pré-candidatura por essas regiões por onde nós passamos. Eu acredito que isso seja um reconhecimento dos municípios, através dos prefeitos, vice-prefeitos, prefeitas, vice-prefeitas, vereadores e vereadoras, sociedade organizada e a sociedade como um todo, por aquilo que nós fizemos ao longo de três anos e três meses frente à Secretaria de Infraestrutura. Nós fizemos realmente um programa, junto com o governador Reinaldo Azambuja, onde nós conseguimos contemplar os 79 municípios do Estado e tratar a todos com muito respeito, independente do tamanho, independente do nível de quantidade de pessoas, a todos nós tratamos com muito respeito. E toda vez que você trata as pessoas com respeito, as pessoas te dão a devolutiva. E realmente a gente tem sido muito bem recebido pelos municípios, pelas regiões que a gente tem passado. Eu me emocionei muito com a Sanessu, realmente foi uma homenagem que tocou o coração, porque você recebeu um reconhecimento de uma equipe que você ajudou a estruturar, você ajudou a dar um norte, você ajudou a colocar um conceito. E essa equipe comprou de uma forma muito verdadeira. E hoje a Sanessu realmente é uma empresa pública que nos orgulha muito. E essa equipe fazer um reconhecimento para você que já deixou o cargo, realmente isso aí é uma coisa que engrandece muito. A gente como pessoa, como profissional, como homem, a gente fica realmente muito engrandecido. O que nos obriga a continuar trabalhando ainda mais, cada vez mais com responsabilidade. Agora, eu tenho conversado com algumas pessoas e falado a respeito do seu nome como funcionário de carreira e um pré-candidato. E essa aceitação é legal, o seu funcionário de carreira e um pré-candidato. Isso é bacana nesse momento da política, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a política passa realmente por alguns conceitos, a mudança de alguns conceitos, que nós temos que acreditar. A população está carente de você mostrar um norte para ela daquilo que ela pode se acreditar. Nós temos aí um projeto com o governador Reinaldo Zambuja. Esse projeto nós estamos mostrando que está dando certo e por isso eu defendo a reeleição do governador Reinaldo Zambuja. E estamos colocando o nosso nome à disposição com uma nova visão, uma visão mais jovem, uma visão moderna, para que a sociedade possa apreciar. E quem entender que é um bom projeto, que venha com a gente. Microfone para as suas considerações. Eu só quero agradecer essa oportunidade, mandar um abraço a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo hoje, de dizer que nós temos um projeto do Mato Grosso do Sul, não do Marcelo, mas um projeto de um grupo onde envolve a eleição do governador Reinaldo Zambuja. Estamos aqui hoje com o nosso pré-candidato a presidente da República, Geraldo Alckmin. Nós temos que entender que duas características importantes para o nosso mandatário maior nessa próxima eleição tem que ser responsabilidade e equilíbrio. E essas duas características, com certeza, o Geraldo Alckmin tem de sobra. Então nós temos que pensar com muita responsabilidade. Não vamos deixar vender sonho fácil para nós e depois disso virar um pesadelo. É importante a população estar atenta para isso. E nós fazemos parte desse grupo que está botando um projeto à disposição do Mato Grosso do Sul. Um abraço a todos. Músicas, notícias e informações é aqui. Ponta Porém Informa